Mas esse é o Didi Furie, sucesso com a mulherada Piu em tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate O tipo é gostoso, o empurra com vontade O tipo é gostoso, o empurra com vontade Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem O tipo é gostoso, o empurra com vontade O tipo é gostoso, o empurra com vontade Novinha, tu é fuder que gosta de uma sacanagem Pesco, 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 perere Pesco, 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 perere Pescoa, pescoa, perere Pescoa, pescoa, perere Pita, é a metralha dos baile Só mandelão Mas esse é o Didi Furis O Cê é suca, mulherada O Cê é suca, mulherada Pewi, tiki-taki, novinha Fica à vontade Pode ser tá gostoso Na camisinha de chocolate Pewi, tiki-taki, novinha Fica à vontade Pode ser tá gostoso Na camisinha de chocolate Pote empurrar gostoso Empurra com vontade Pote empurrar gostoso Empurra com vontade Eu sei que Tua é fuder Que gosta de uma sacanagem Pote empurrar gostoso Empurra com vontade Curte, empurra gostoso, empurra com vontade Nóvinha tua é fudaca, corta de uma sacanagem Pesco, 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 perere Pesco, 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 perere Pesco, 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 perere Pesco, 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 perere Pesco, 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 perere Pesco, 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 perere Pita, a metralha dos baile, só mandelão